Agricultura BR de volta. Por aqui voltamos a falar da greve agora sobre os impactos no setor de hortifrute. A greve dos caminhoneiros que durou até meados desta semana continua causando prejuízos para a produção nacional de mamão. A situação gerou entrave nos polos produtivos da fruta, que não conseguiam escoar o produto. De acordo com colaboradores do hortifrute CPEA, essa situação de impedir o transporte da fruta gerou o seguinte, acúmulo de frutas nas roças e também perdas durante o transporte, principalmente para aqueles que não são refrigerados. Houve relatos de que perdas em campo foram reduzidas pelo clima mais ou menos nas regiões produtoras. Mas mesmo assim, aqueles que tinham frutas com maturação avançada acabaram perdendo parte da produção. Para minimizar os problemas, os produtores diminuíram o ritmo de colheita da fruta e acabaram armazenando aquelas colhidas em câmaras frias, aqueles que a possuíam. Outra situação que também acabou ajudando a resolver parcialmente este problema foi a comercialização regional deste mamão. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para os produtores de hortifrute, aqueles que estão com produção no campo na região nordeste do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Grande parte das lavouras de hortifrute da região nordeste, principalmente as que ficam localizadas, tanto na faixa leste como também nas áreas mais ao norte da região, vêm sendo beneficiadas. As últimas chuvas mais frequentes vêm mantendo o solo mais úmido, como é o caso do norte e também da faixa leste, vêm garantindo bom crescimento para as lavouras de hortifrute. Para os próximos dias, tem previsão de chuva mais uma vez. Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda mantêm as nuvens carregadas na faixa leste e também nas áreas mais ao norte. E é inclusive na faixa norte da região onde a chuva ganha um pouco mais de intensidade. O volume de água pode alcançar 30 milímetros entre os estados de Maranhão até o Ceará. Agora, no interior, o tempo firme vai seguir predominando e mantendo o solo bastante seco. Ao longo da segunda semana, entre os dias 7 e 11, mais uma vez, o sol vai brilhar forte em áreas do interior da Bahia, sul do Maranhão e Piauí e também na faixa oeste de Pernambuco. Agora, nas demais áreas da região, tem risco para chuva, por conta das nuvens carregadas que ainda seguem concentradas nas áreas costeiras da região nordeste. Só que, dessa vez, a chuva começa a perder intensidade aos poucos. Então, as pancadas se tornam com menor volume e de forma mais irregulares também. Ao longo do terceiro período, entre os dias 12 e 15 de junho, expectativa de tempo firme se tornando cada vez mais abrangente no interior do nordeste. Pancadas de fraca intensidade e de forma muito isolada na faixa leste e também nas áreas mais ao norte do Maranhão e Ceará. Mas, de maneira geral, a chuva começa a perder força conforme nos aproximamos da metade do mês de junho. Isso pode vir a prejudicar as lavouras de hortifrute da região, pode vir também a diminuir as condições hídricas do solo e essa tendência pode vir a trazer um cenário não muito otimista para o desenvolvimento do hortifrute, tanto na faixa norte como também na faixa leste da região nordeste.